Sem choro e sem nada De novo tem várias notificações aqui tem dois baús Baús de verão Pô 50? Não, tá caro Oitenta, cento e cinquenta, cinquenta Tem um baú radiante pra abrir Vou abrir aqui por enquanto Algumas cartas ali pro bote Aqui nessa Aí ganha essência aqui E vamos abrir esse outro baú Acho que vem mais aí Parece que é alguma coisa É, seria bom Aumenta a distância da ombrada Da Asher Seria bom Seria muito bom Agora não tenho mais baú pra abrir Tem sete notificações Blá 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 Deixa eu colocar uma nova pra Asher Vou testar isso daqui Vou testar todas essas cartas aí pra Inara, Xalim, Victor Vou ter que comprar alguns campeões novos Então vamos lá pessoal Papo tá legal Mas o importante é tiro Porrada e bomba Sem choro E sem massagem Ah, agora tem que segurar pra selecionar Tranquilo Obrigado, pelo menos tem alguém Suporte, flanco Dano E assim vai O time equilibrado Vamos lá gente, vamos lá Cadê o suporte do nosso time? Não tem Eu vou enfocar aqui Vou botar esse aqui do Tancador Vou botar esse aqui para o Demolitor Quem vai querer ficar usando aquele escudinho direto Ai, maravilha, maravilha É uma maravilha 5 4 3 2 1 E assim começa Bora time, bora time, bora time Vou ter que chegar lá rápido Lando aqui Isso Ai, sozinho fica difícil, né? Sem ninguém de suporte Vai ficar perto de mim Ninguém de suporte vai ficar perto de mim Nosso time não tem suporte Então eu vou Seja o que dois quiser Vambora O pessoal só quer matar só Deixa eu pular por aqui Ai, maravilha, maravilha Sem suporte fica difícil Sem suporte fica difícil Sem suporte fica difícil Agora é no individual Não tem Todo nada, cadê a distante do meu time? Não tem Está todo mundo de longe. Maravilha, maravilha. Estou em um time ótimo. Estou em um time ótimo. Está acabando comigo ali. Tirar só um suporte. Só um ali para arrancar a coluna. Eles me deram em suas mãos. Enfim. Enfim. Só tomei. Nem sei o que aconteceu disso. Eu sei que eu morri. Resumindo. Só o que estou indo para cima. Só o que estou defendendo. Só o que estou defendendo. Está ficando difícil. Está ficando difícil. Está ficando difícil. Está ficando difícil. Cadê? Vou roubar a vidinha deles. Do jeito. Já que a gente não tem suporte. Já que a gente não tem suporte. Só assim mesmo. Talvez assim eu consiga. Borte, borte. Já que eu não tenho. Não tem suporte. Cara. Vem. 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 Para. Vem. Vem. esse negócio de ser uma mulherzinha roubada, deixa paralisado não sei se é útil ou se é golpe normal dela, mas o que é roubado é bora time, bora time só eu que vou pelo objetivo, resumindo, só eu que vou pelo objetivo, restante do time quero saber do X1, bora, bora dar um over time nisso ai, bora dar um over time nisso ai, ta dificil, ta dificil só eu que vou pelo objetivo ah, maravilha, vamos comprar ai, tem um vamos ver se agora a gente faz alguma coisa se eles tomarem bem já era, a gente tem que tomar ai, e ganhar para empatar o jogo tá dificil com esse meu time aqui 5,4,3,2,1 pô, já cheguei tomando já o primeiro a chegar e o primeiro a morrer é pelo visto acho que perdemos cara, o time simplesmente não vai pelo objetivo, simplesmente não vai pelo objetivo não vai pelo objetivo não vai pelo objetivo eu tento ir pelo objetivo ali, mas fica dificil, fica dificil, cada vez pior pronto, 78% ai perdemos perdemos feio, sem suporte, pô ficou uma maravilha pessoal é fica dificil é fica dificil que maravilha pessoal o vídeo vai ficando por aqui foi dificil sem ainda foi o melhor tanque ainda eu joguei pelo objetivo forte abraço ai todos não esqueça de deixar seu like ai se você não deixou no inicio do vídeo deixe agora no final se inscreve se você não for inscrito forte abraço ai fui e aí